Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje o vídeo vai ser bem especial e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Por quê? Pra variar, eu vou me dar mal no final. Tenho certeza disso. Ai, não tem um vídeo que eu não me der mal no final, né? Quem me acompanha viu um vídeo que eu fiz com o meu filho, o Anthony, onde eu falei que ele queria muito celular. Trolei ele, dei um dinheiro falso pra ele, ficou muito chateado comigo e depois me deu o coração. Porque é foda a gente mexer com o sonho dos outros, né gente? Iludir a pessoa que ela vai conquistar algo. Que na verdade a gente tá só zoando com a cara dela. Então, eu fui lá e comprei o celular pra ele. Vou mostrar pra vocês. Tá aqui o iPhone que ele queria, o 8 Plus. Só que ele não tá na caixinha, ele é novinho, tá gente? Ele não tá na caixinha, por quê? Eu tava com ele o dia que eu comprei e ele não podia desconfiar. Então eu peguei ele assim mesmo, coloquei na roupa e meti o pé. Cheguei em casa e escondi. Ele não sabe que ele já tem o celular que ele tanto quer. Só que também não vai ser tão fácil assim. O que eu vou fazer? Eu vou atrás dele agora e vou propor um desafio com ele. Se ele ganhar esse desafio, ele leva o celular. Se ele não ganhar o desafio, o celular ainda vai ficar comigo mais um tempinho escondido. Até ele realmente merecer e ganhar. Vamos lá? Ah, Antony. Ah, Antony. O que você tá fazendo? Tô editando. Olha aqui pra mãe. Pô, sério que você vai me interromper aqui na edição? Bora pro shopping. Shopping. Bora pro shopping. Vou chamar o café pra ele encontrar nós lá. Bora pro shopping. Vamos gravar um vídeo comigo? Mas eu tenho que terminar a edição aqui, senão o Jonathan vai... Não, eu me entendo com o Jonathan depois. Vamos gravar um vídeo comigo? Quanto tempo vai demorar? Vídeo de desafio. Eu vou ser bem específica. Vídeo de desafio. Você vai fazer dois desafios comigo e eu vou desafiar você duas coisas. Quem perder, se ferrou e o ganhador vai levar um super presente. Que você vai gostar muito. O que que vai ser? Um iPhone 8 Plus. Que eu brilho. 256GB. Tá me enganando de novo. Não, não tô. Vai ser que nem o vídeo do escravo. Não, não. Não é. É real, é real, é real. Ó, vou te falar o seguinte. Você vai propor duas coisas pra mim que eu vou ter que fazer igual. Eu vou propor duas coisas pra você que você vai fazer igual. Se eu não fizer as duas coisas que você propor, você ganhou. Ou uma que seja que eu não fizer, você ganhou. Se você fizer todas que eu propor, você ganha. Tá, mas não vai... Você me promete que você é verídico. É real, é verídico. Certeza, absoluto. Te juro. Pode crer? Eu ainda tenho um pé atrás, né? Vira esse. Então bora. Bora, eu vou chamar o Uber e vou chamar o Mateuzinho porque nós estamos o quê? Deu a pé. Deu a pé. É, deu a pé. Fudeiro com o meu Fusca. Ah, ninguém manda deixar o Fusca. Ele só pega no tram, ele sabe que eu não mexo no carro, no Camaro eu não dirijo. Sem autorização dele, jamais. Então, mentira, né? Já tentei fazer isso. É que dá sempre ruim. Então eu vou me arriscar. A garagem aqui é estreita, então é melhor eu deixar o Camaro lá e eu buscar o Tram. E aí eu vou chamar o Uber e a gente se vê lá no shopping. Bom, galera, estamos chegando no shopping com o seu bonitão aqui, ó. O Mateuzinho já tá ali esperando a gente. E aí, Matheus, preparado pra gravar? Ai, mentiroso, tá com a mão de chegar. E aí, tá melhor a gripe? Tô melhor, é isso, bem melhor. Tá ruim, tu? Tô pra caraca. Nossa, tá mal. E aí, ó, trouxe o bonitão aqui pra nós gravar um vídeo, Matheus. Desafios. Ele vai ter que fazer duas coisas que eu vou ter que fazer também. E eu vou ter que fazer duas coisas que ele vai ter que fazer também. Aquele que não cumprir tudo, perde. E se ferra, quem ganhar vai levar um iPhone 8 Plus. É pra ele ganhar. Eu quero ver se é verdade. Só que eu não vou deixar barato. Não, tu acha que eu vou deixar fácil? Ah, nem a fala, não vou deixar fácil. Eu quero ver se isso vai ser verdade, né? Então, bora entrar? Bora. Bora, então. Se eu ganhar, aí eu vou pensar num prêmio. Aí eu quero um All Star branco. Meu Deus, você vai te dar o meu Wheezy? Não, um All Star branco. Só que eu posso 42. Então, bora, bora entrar. Vamos começar isso. Beleza, tamo já aqui na loja. Eu trouxe ele na C&A porque eu sei que aqui tem umas roupa massa que ele gosta. Então, o desafio dele ele já me contou. Agora conta pra galera. Mano, você vai ter que montar um kit de um traje igual o meu. Beleza. Só que você é menino, no caso, né? Então tá. Bora montar teu traje aí que depois eu vou montar o meu. Vamos ver se vai dar certo. É isso aí, galera. Vamos ver se eu vou conseguir montar o mesmo traje que ele. Espero que sim, né? Não vou começar perdendo. Quanto que eu posso gastar? Vai, monta o kit. Monta o kit primeiro. Vai ser limitado, nossa. Monta o kit primeiro. Vai lá. Me ajude, Matheus. Me ajude. Vai lá. Me ajude. Vamos onde é que há os mais caros. Ai, fiquei presa. Fiquei presa. Fiquei presa. Ficou presa no bagulho. Ficou com a bolsa ali. Vai lá, monta teu kit. Dois mil anos depois. Então, galera. Ele tá lá dentro escolhendo o lookzinho dele. Eu tô torcendo pra ele pegar um look com jeans, né, Matheus? Tomara, né? Porque ele pegou um outro kit. Não é look, é kit. É kit. Um outro kit que eu não sou muito fã, não. Vai ser difícil. Vai ser difícil conseguir igual, tá? Se for o jeans, até que vai. É, mas eu também não vou começar perdendo, não. Vou dar um jeito. E eu quero ver ele fazer o meu desafio. O que que tu tem em mente? Já tem ideia? Aguarde, já. Quero ver ele ter coragem de fazer. É cagão. Vamos esperar ele sair. Vamos esperar ele sair. Quero ver o look dele. E aí, escolher o look? Escolhi. Pode mostrar? Deve, né? Deve. Bom, era pra me mostrar vestido, né, Matheus? É, que não dá. Não pode, né? Essa calça aqui, calça branca jogger. Essa camisa aqui. Ah, essa aí tá pegada. E esse moletom aqui? Esse é o kit. Esse é o kit. Tá. A facada no rim vai ser foda. Vai ser uns 400 conto, eu acho. Tá louco? Louco? É, tô zoando. Vai ser 200. Não, deixou, deixou, deixou o cabide ali. Deixa o cabide. 129. 129. O que as minhas acham a camiseta não é barato. A gente tira a camiseta e leva a sua calça. Aqui, ó. Aqui, 59. Tá, deu quase 200 pilos. E essa calça é 105, eu acho. Meu Deus. 120, quase. 110. Vai dar 300. Não! 10, 10, 10 pilos. É bom que tu vai pagar, não, viu? Tu não botou limite, né? Então, agora eu vou tentar mostrar um look igual dele. Um look não, um kit igual dele. Ou parecido, ao menos. Duvido. Tá feminino, né, velho? Tem que ir lá pro outro lado, né, criança? Ela vai pegar a mesma roupa que tu. Ela vai pegar a mesma roupa que tu. Ela vai pegar a mesma roupa que tu. A calça eu já achei. A camiseta assim eu não uso. Ela vai botar a mesma roupa. E aí? Tô menos frega. Já tá perdendo, já? Ih, já tá perdendo, já. Ai, ai. Já tá perdendo. Já vai tomar, né? Bom, galera, perdi já de primeira, né, filha? Perdeu, né, velho? Andamos um monte no shopping. Fui em várias lojas. Não achei nada parecido. Tinha que ser bem parecido. Não tinha nada, graças a Deus. Não tinha nada parecido. Que ficasse, tipo... Tinha que... E aí nós acharmos uma foto, né? Com ele. Styler juntos e igual. Praticamente. Não rolou. Era assim que eu comprasse masculino igual dele. Mas aí eu não ia usar, ia só gastar dinheiro e não era essa a intenção, né? Então, já perdi um desafio. É isso. Já tem alguém ganhando, né? Calma aí que eu ainda não fiz o meu. Agora o meu desafio é... Vai. Vou levar você. Mudanças de planos. Era pra ser o meu desafio, mas como nós estávamos perto e a gente está de a pé hoje, a gente vai pro segundo desafio do Anthony. Qual é o teu desafio? Cortar o cabelo e fazer um risquinho na sobrancelha. Ah, tá. Não vou. Vai. Ah, eu vou. Vai. Então já me dá o celular, né? Não, mas eu não tirei os meus desafios ainda. Ah, mas depois você... Tá, cortar só as pontinhas do cabelo, pode ser? Não, raspar a lateral aqui, ó. Nossa. Você vai ter que raspar a lateral do teu cabelo aqui, ó. Tá, então primeiro você vai cortar o teu. Sim. E fazer o risquinho. Sim. E aí eu vou ter tempo pra pensar se eu vou fazer também ou não. Beleza. Se eu perder esse daí, tipo, eu vou fazer os meus... Ou ele vai ter que desistir dos dois e empatar e a gente fazer o mata-mata. Ou se ele fizer um desafio meu, ele já ganha. Então vai ser isso. Exatamente. Então vai ser isso. Então tá, vamos lá. Vai lá cortar o cabelo e fazer o risquinho que eu vou... Até isso eu vou pensar se eu vou... Aí eu tenho que raspar um lado assim, todo? É. Todo um lado do cabelo? Do nada. Vai ficar linda? É. E fazer o risquinho e o sabonselho? É. É o risquinho e o sabonselho. Nossa, ele não me dá... É, tipo, não me deu opção. A roupa sem condições. Eu consigo uma roupa igual a dele, né? Rodei o shopping inteiro e não achei. E agora... Ele quer que eu raspe? Raspe. Raspa tudo. Raspe o cabelo. É pra ele ganhar mesmo o celular. E faça o risquinho na sabonselha. Ele quer mesmo ganhar o celular. Ele quer ganhar. Então, vamos lá. Enquanto ele faz o dele, eu vou pensar se eu vou fazer igual. Vou pensar. E, ó, preparado? É, mãe. Vamos ver esse cabelo agora. Eu quero ver o resultado aí, que não quero ficar. Eu quero ver minha mãe fazer isso. Olha a cara dela lá. Eu quero ver quem vai fazê-la. Eu quero ver quem vai fazê-la. Olha assim, olha. Olha assim. Olha, vai. Vou lá. Ah, e agora eu tive que ir com a paciente aí no meu cabelo. Você tem que fazer o risquinho aqui. Nem a qual. E o risquinho na sabonselha, filho. Nem a qual. Desafio. Como é que eu vou fazer? Não tem como fazer. Olha o lado aqui, ó. Eu não tenho que raspar o lado aqui, não. Eu vou botar o cabelo essa semana. Como é que eu vou raspar aqui? Ué, bota o cabelo lá atrás aqui. E não vai ficar. Deixa, Daniel. Já perdeu. Eu vou ganhar um iPhone. O risquinho na sabonselha da vossa não vai ficar, porque não vai ficar. Sobrancelha de mentira, então. Nossa, tira. Tirou tudo. Sobrancelha de mentira, então. Será que se eu quiser, fica? Não sei. Acho que não fica. É pintada. Não fica, não vai aparecer. Então me dê meu iPhone. Não, tu tem que ganhar os meus dois desafios. Agora é minha vez, querida. Só vai ganhar. Se tu não fizer o mesmo, tu aceitar o meu. Meu Deus, eu consegui, tu perdeu. Boladão, hein? Bala, sem alça. Bala, né? Agora eu vou ter que fazer dois desafios bancadas pra ele perder, né? Bancada tem que ser. Né? Aham. Então vamos lá. Agora eu quero ver se fazer o que eu vou mandar o senhor fazer. Então, galera. Depois de muita correria, né? Eu fui no dentista ainda. Ah, a cagada que fizeram aqui. Me encheram borracha até por dentro das orelhas. A gente não achou um lugar que coloca piercing. Por quê? Por causa da pandemia. Porque o meu desafio era colocar um piercing e o Anthony colocar um também. Por causa dessa pandemia toda, por causa disso tudo aí. Só com agenda. Horário certinho, marcadinho. Tudo bonitinho. Como a gente tá gravando. E eu quero terminar esse vídeo hoje. Então eu vou desafiar o Anthony a colocar um brinco. Eu vou fazer mais um furo. Que eu sempre quis fazer. Eu tenho, mas é todo torpo. E ele vai ter que fazer um furo na areia dele também. E aí, topa? Não sei. Tô pensante. Então vamos, ó. Eu vou na farmácia. Eu vou colocar primeiro. E vamos ver se ele vai ter coragem de pôr também. Se ele topar, já perdi e já ganhei o iPhone. Se ele não topar, aí nós estamos quase que quites. E eu vou pro meu segundo desafio. Vamos ver se ele vai topar ou não. Eu vou ficar com mais um celular parabéns. Não vai não, filho. Vale um iPhone? Vale um iPhone. Eu vou colocar essa fone. Ah, perdeu. É um bolho na farmácia. E que é uma dorzinha perto de um iPhone, né, caralho? Olha a cara dela de que nem tá escutando. Fiquei preparada, Juna? Muito. Muito? Tem medo de furar a orelha? Eu tô de boa, né? Eu queria botar o piercing no nariz, o que não deu. Tu tá nervoso? Eu tô nervoso. Tu tá nervoso? Por que que não veio primeiro? Não, deixa eu ver primeiro. Se eu ver se dói. Não, quer ver se dói. Não vai sentir a dor dela. Eu tomei um monte e nunca senti nada. Viu? Você já tinha um furo aqui? Já, mas eles estão todos tordos. Faz tempo que eu tô fazendo bem certinho, né? Quer que tire esse outro brinco? Não. Não? Não. Quase desistindo, hein, Juna. Não vou desistir, eu quero desistir. Desistir, desistir. A Juna tá ali dentro, tá ali, ó. Desistir. Ela vai desistir? Não. Não? Domeu aí, Entra? Nossa. É só a estrada da maquininha, porque não dói. Não dói. É quase perdendo. Não dói. É só a estrada da maquininha. Nossa. Falei pertinho do outro. É, pra ficar assim mesmo. É que esse é grandão, assim. É. Porque se coloca muito pra trás, o dia que se colocar um brinco... Fica muito diferente. Fica muito ruim. Muito alto. A pedra é grande. Depois eu vou botar uma argolinha, é porque pra furar tem que ser esse aqui mesmo. É? Esse é o lagrime escorrendo, hein? Não tem lagrime escorrendo. Um com orelha é igualzinho ao outro, né? Nunca, né? Sempre tem uma diferença. Ah! Depois eu ando te gritando. Primeiro faz o lagrime, depois tu grita. Não pode tirar, filho? Vai furar um só. Vamos ver. É um só. Vou furar os dois, querido. Não, furar as duas aqui. Não, não. Não, não. Deve ficar bonitinho ou bonitinho, meus dois? Não, não. Ah. Não quero. Será que vai, vai colocar ela? Não sei. Tá quase aí, velho. Será que vai abrir o terreiro? Tá quase aí, velho. Quase, quase. Tá quase ligando? Chega a estar fresco. Chega a estar sólido. A porta não tem tranca. Pode fugir, velho? Pode fugir? Tô com vontade que eu tenho. Então vai, então. Imagina se fosse o perfeito, não colocava. Não coloca. Não coloca. Direito mesmo, não é do direito. Direito? Ai, meu Deus. Imagina, ainda quer fazer tatuagem ainda. Não, tatuagem também de boa pra fazer. Só que no mesmo, fazer isso aqui. É, tatuagem dólar mais. Dá muito, mãe. Vai dar o grito. Tá. Grampiu a orelha. Foi. Foi. Ih, já não perdeu. Perdeu, já não perdeu. Tem que furar as duas. Tem que furar as duas. Pra valer, né? Vou furar as duas pra valer. Não sei, tô pensando agora. Agora eu tô duvidando. Viu que não doeu, né? É, é, é. E aí, o que não dói, eu tô pensando. Será que eu fura outra? Fura, fura as duas. O que vai? Ah, não sou eu. Não, acho que eu vou furar só de direito. Fura as duas. Fura daí, qual é coisa? Você tira? Tira? É. Antes a moda era uma, agora duas, depois você não gostar. Você tira? Não, eu vou furar só de direito. Aproveita. Vale outro iPhone. Depois você não queria, você tira. É só tirar aqui, só chugou daqui. Mas fica legal. Ô, tá valendo outro celular. Não, tá valendo? Vai dar moda, Matheus. Tá? Não, pra ser direito. Não, tá bom? Não tá, beleza. Aí, deixa pelo menos uns 40 dias. Aí, leva esse aqui. Quer furar ele? Não, tá de boa. Não, aqui não. Não, não. Não, não. Não, não. Vou furar os inscritos aqui, ó. Não. Quer furar? Só pra mim. Não, não. Não, tchau pra vocês. Perdi. Perdeu. Agora, mano. Ganhei o iPhone. Calma. Calma. Não acabou ainda? Falei que agora eu furi mesmo. É, eu furei tudo. Nossa, é verdade. Não tem mais como. Não tem mais. Ganhou, ganhou o iPhone. Ganhei o iPhone, cara. Olha a cara dela de tristeza. Valeu, mano. Valeu. Valeu, obrigado. Valeu, cara. Ganhei o iPhone. Eu perdi? Pegou a sacola? Pegou, né? Pegou. Eu perdi. Dá meu celular, dá meu iPhone. Perdeu, Jana? Eu perdi. Perdeu, já era. Dá meu iPhone. Eu perdi. Perdeu. Eu perdi. Você perdeu. Ai, deixa eu tirar essa moto. Oi, grudando o brinco. Aqui, ó. Valendo um ursinho. Agora a minha, agora a minha, ela tem já, não tô pegando fogo. A minha tá doendo também, véi. Nossa Senhora, ela aqui. E a minha não doeu nada? Vai te fudendo. Então, o que que eu vou falar, né? Vai, vai, vai. Vai, aposta é aposta, trato é trato. Perdi, perdi. Porque não adianta fazer o meu segundo desafio, se ele já ganhou esse. Eu perdi os dois dele, né? É. Nossa, velho. Nossa. Dessa vez, não é trollagem, tá vendo? Sério, não? Mentira, velho. Dessa vez não é trollagem. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, mano. Mostra, vai, vai, vai. Essa vez eu vou entrar lá. Nossa, velho. Vai. Só não tá na caixinha porque a mãe escondeu ele na hora que eu comprei. Mas se você não ver, eu peguei ele já assim. Nossa. Não tem caixinha nem nada. Mas depois a gente pega a caixinha. Zerado. Meu Deus. Zeradinho, zeradinho. Agora é da sua conta sair o dinheiro pra comprar a película e capinha, né, meu querido? Porque a mãe já tá demais, né? Posso tirar. Oxe, já tá demais. Agora é boa sua moral? Agora sim. Tá feliz? Deu certo? Perdi, né? Aposto, eu aposto. Eu achei que eu ia ganhar, tá? Que eu ia conseguir enrolar ele mais um vídeo pra brudar o celular. Eu achei que ia ser fácil achar um look. Perdi. Que massa, velho. E o outro também foi cortar o cabelo, querendo que eu rasque o cabelo. Sacaneou, sacaneou. Sacaneou, né? Sacaneou, sacaneou. Foda. Mas então é isso aí, galera. Se você não é inscrito nesse canal, aproveita agora e se inscreve. Tanto no meu canal, no canal do Café, no canal do Antony. Vai tá tudo aí na descrição. E eu quero agradecer a vocês. Estou preparando já a nossa festa de 100k. Que eu não esqueci que vocês merecem muito também. Então logo, logo vai sair aqui no canal. Então é nóis, valeu e...